Pessoal, me diz uma coisa, vocês pagam tarifa bancária lá na conta onde vocês recebem o benefício? Já coloca pra mim nos comentários se tem algum tipo de cobrança de tarifa, de taxas bancárias. Coloca pra mim nos comentários que eu venho trazer pra vocês um assunto muito importante que vale para todos. Mas antes, claro que eu tenho que convidar as pessoas novas, as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e é claro, se inscreva. Faça parte aqui da nossa família pra que você possa ficar por dentro de tudo o que acontece, seja no consignado ou também no INSS. Vamos lá pessoal, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Olha só, me diz uma coisa, quem aí de vocês paga algum tipo de taxa bancária, de tarifa bancária na conta onde vocês recebem o benefício? A sua conta corrente, né? Lá onde cai o seu pagamento. Tem algum tipo de cobrança? Não tem? Coloca pra mim nos comentários pra que eu possa ter uma ideia de como está essa situação aí pra vocês. E eu venho trazer aqui pra vocês, pessoal, um caso muito importante que vale para todos. Então eu vou pedir a atenção de todos vocês pra que vocês entendam exatamente o que aconteceu e o porquê eu estou perguntando isso pra vocês, tá? Vamos lá, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Olha só, na terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba foi decidido que é legal, legal, hein pessoal? A cobrança de tarifas bancárias em contas de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. No julgamento do tema, o autor da ação argumentou que as taxas bancárias cobradas eram irregulares, uma vez que a conta tinha sido aberta exclusivamente para obter o benefício previdenciário do INSS. E com isso era buscada uma indenização por dano moral e material. Então olha só, o autor dessa ação ele dizia que aquela conta foi aberta só pra ele receber o pagamento. Então que as cobranças eram indevidas, né? Então depois diz assim na matéria. Por outro lado, a defesa do banco argumentou que as tarifas cobradas eram legais, já que os serviços prestados justificavam as taxas requeridas, negando qualquer direito à indenização. O desembargador e relator do processo, João Batista Barbosa, destacou que a resolução de número 3.402 de 2006 do Banco Central define restrições para cobrança de taxas bancárias em contas destinadas ao pagamento de aposentadoria, obrigações e pensões. No entanto, essas limitações não se aplicam aos beneficiários do Instituto. Então olha só, abre aspas, registre-se que recentemente entrou em vigor a resolução 5.058 de 2022, que revogou as resoluções de 3.402 e 3.424, ambas de 2006, estabelecendo a mesma ressalva quanto a possibilidade de cobrança de tarifa em contas abertas para recebimento de benefícios pagos pelo INSS, frisou o relator. O relator ainda ressaltou que o autor da ação usou a conta para outros fins, tais como empréstimos e uso de limite de crédito, justificando a cobrança das taxas bancárias. Abre aspas, No momento que a parte autora utilizou a sua conta bancária para movimentações diversas, deu aso a cobrança de tarifas pelos serviços bancários prestados. Então, olha só pessoal, tem que tomar muito cuidado quando você vai entrar com uma ação, tá? Porque pode acontecer o que aconteceu com este aposentado, né? Ele achou que a conta não poderia ter nenhum tipo de tarifa sendo cobrada, porém, a conta dele não estava de uso exclusivo somente para o pagamento. É diferente quando vocês deixam, por exemplo, cadastrado lá no INSS para cair numa conta que nós chamamos de cartão magnético, certo? É aquela conta que só cai pagamento. Ali, pessoal, não vai ter cobrança nenhuma de tarifa. Por quê? Ali você não consegue movimentar a sua conta. Só recebe o pagamento e pronto. Agora, uma conta corrente tradicional, uma conta corrente normal, se você movimenta a conta, você dá o direito ao banco de cobrar as tarifas, tá certo? Então, no caso deste aposentado, ele utilizou a conta para recebimento de empréstimo, ele utilizou o limite de crédito, provavelmente o limite especial na conta, ele também utilizou, ou seja, ele fez uso daquela conta corrente, né? De forma, sem ser só o pagamento, dando o direito ao banco as cobranças de tarifas, tá, pessoal? Então, aí, o que aconteceu? Ele não ganhou a ação e ainda o banco pode requerer aí os direitos, né, por parte do autor da ação também, tá? Então, tem que tomar muito cuidado referente a isso. Quando você for entrar com uma ação, contra qualquer pessoa que seja, a instituição que seja, ter plena certeza do que está sendo feito para não acontecer esse tipo de situação, você achar que vai ganhar, né, qualquer tipo de ação e ter essa reviravolta. Então, sempre tomar muito cuidado, sempre se precaver das informações, ter certeza que está tudo correto para daí sim prosseguir, tá certo? E aí, gostaram das informações? Ficou claro para vocês? Maravilha! Então, agora já sabe, né? Compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo. Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!